...stando com o Senhor com as outras... Já me perguntei... Que a vitória é minha... Ninguém vai tomar... Eu já declarei... Que na tua cabeça da bênção... Sempre vão estar... Eu já decidi... Que venha o que vier... O fácil que passar... Não vai deixar ir... De vitória em vitória... Sei que vou andar... Sei que minhas lutas... Só vão me fazer crescer... E que pouco a pouco... Chego mais perto de Deus... E se estou juntinho dEle... Posso confiar... Que Ele... Vai trazer minha vitória... A honra de Deus... Eu estou na bênção... E na bênção vou ficar... Quando a gente está na bênção... Nada pode segurar... Eu estou na bênção... Ninguém vai tirar de mim... Tudo que Jesus... Já conquistou... Pra mim... Tudo que Jesus... Eu estou na bênção... Eu estou na bênção... Eu estou na bênção... E que pouco a pouco Chego mais perto de Deus E se estou juntinho dele Posso confiar que ele Vai trazer minha vitória outra vez Eu estou na bênção E na bênção vou ficar Quando a gente está na bênção Nada pode segurar Eu estou na bênção Ninguém vai tirar de mim Tudo que Jesus hoje é bom que estou pra mim Eu estou na bênção E na bênção vou ficar Quando a gente está na bênção Nada pode segurar Eu estou na bênção Ninguém vai tirar de mim Tudo que Jesus hoje é bom que estou pra mim Tudo que Jesus hoje é bom que estou pra mim Eu estou na bênção Eu estou na bênção Eu estou na bênção Eu estou na bênção Eu estou na bênção